No teu olhar vejo o amor Eu vejo o amor Na tua voz encontrei a paz Eu encontrei a paz Minha voz vacila Meu coração dispara Perto de você Vou te fazer tão feliz Meu precioso amor Nesta tempestade Eu te esperarei O tempo que for Não há impossível no amor Onde quer que for Irei com você Teu povo é meu povo O teu Deus é meu Deus Onde quer que for Irei com você Teu povo é meu povo O teu Deus é meu Deus Eu te esperarei A nossa fé criou caminhos, juntos vamos brilhar. E o nosso sonho, antes distante, enfim realizar. Nesta tempestade, eu te esperarei. O tempo que for, não há impossível o amor. Onde quer que for, virei com você. Teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que for, virei com você. Teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Teu povo é meu povo, o teu Deus. Teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Teu povo 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 é meu Deus. Amém. 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 Amém.